Bom, aí você se candidata à prefeita. E aí eu até lembro que na época foi percebido como uma zebra. Era uma ousadia, né? Uma ousadia, mas a eleição ali, a candidatura, enfim, de vários... Era a Paula Lima e Jean Cuman os principais. Isso. E aí até lançar aqui como enquete qual foi a maior zebra de Blumenau. Porque a gente, né, conversando aqui com o Dalto dos Reis, ele falou que ele foi uma grande zebra. Porque ele estava concorrendo com o Lazinho. Que na época ali praticamente, né, mandava na política, né? Tinha uma influência muito grande na política não só de Blumenau municipal, mas também aqui da região e até do estado. Aí a gente teve a famosa entre Dalírio Beber e César Sim, que daí veio o Décio Lima. Também outra zebra e teve a zebra aí do Napoleão, né, cara? Tu considera isso mesmo ou tu acha que não? Não, não, olhando racionalmente sim. Ah, perfeito. Mas é uma zebra fruto de muito trabalho. Claro, claro, claro. 12 quilos a menos. Sério? 12 quilos a menos. 12. Eram 90 dias de eleição. 90 dias de primeiro turno. Aham. 90 dias de primeiro turno, mas 30, se eu não me engano, de segundo turno. Não é maneira de dizer. Não é maneira de dizer. Muitas vezes, não era todo dia, mas havia muitas vezes em que o primeiro compromisso, por exemplo, era a primeira entrada e saída de funcionário de fábrica, 4h30, 5h da manhã. E o último compromisso do dia também era a entrada e saída perto da meia-noite. Então, aconteceu algumas vezes da primeira agenda começar às 4h30 e da última agenda terminar à meia-noite. Era andado, 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 andado. 12 quilos a menos. Caramba. Foi muito trabalho, foi muito empenho, foi muita dedicação. Então, foi uma zebra. Sim. Mas foi uma zebra fruto de muito trabalho. Não caiu do céu. Sim, sim. Que loucura. E aí, pô, a gente começou muitas estratégias que depois se tornaram comuns. A campanha dentro do terminal de ônibus, pessoa a pessoa, corpo a corpo, olho no olho, um por um. Enfim, porta a porta, casa em casa, para a campanha de prefeito. Não era tanto assim, o pessoal já acreditava mais em TV e rádio. Eu tinha pouco tempo de televisão. Tinha um coligado só. Que era PSDB e? DEM. A candidatura do Giancuma tinha 14 coligados. Caramba. Isso dava a ele, ao Gian, eu me dou bem com o Gian, me dou bem com a Ana, tudo certo. Mas só relatando. Ali era concorrente. Então, ele tinha 14 aliados, 14 coligados. Isso tudo soma tempo de TV e rádio? Isso dava mais ou menos uns 140 candidatos a vereador, pedindo voto para ele todo dia. Mais ou menos uns 14 minutos de TV e rádio todo dia. A Ana Paula tinha 12 partidos coligados. Isso dava mais ou menos uns 120 candidatos a vereador, mais ou menos 12 minutos por dia de TV e rádio todo dia. Eu tinha um coligado, o Democratas. Porque o Democratas, na verdade, até depois foi por mim. Mas no começo, no começo foi por exclusão. Porque o Democratas tinha uma regra nacional. Jamais pode se coligar com o PT. E como o partido do Gian, o PSD, tinha sido fruto de uma dissidência de muita gente do DEM, então o DEM, naquela eleição, falou... Não queria se coligar com o DEM. Então, não queria estar com o PSD. O DEM não queria estar com o PSD, pelo contexto daquela eleição específica, nacionalmente. E não podia estar com o PT nacionalmente. Então, em Blumenau, a alternativa era eu. Então, eu tive um coligado, que era o DEM. A gente tinha 30 candidatos a vereador. E a gente tinha 5 minutos de TV e de rádio todo dia. Então, a gente tinha que compensar na rua. Então, terminal de ônibus, aquela história da sinaleira. Depois, isso ficou comum. Mas começou com a gente. E aí, o Gian começou a fazer bastante isso. E o Gian é um cara muito competitivo, muito aguerrido. Ele ficou até o último dia. Ele trabalhando na sinaleira e tal. Também. Ele era disposto. Bem competitivo mesmo. Muito competitivo. E aí, o teu vice era quem? O Jovino, na primeira eleição, foi o Jovino. Ah, o Jovino, perfeito. Grande craque. Na campanha de rua, ele é campeão. A gente sempre se deu muito bem. Tem muita história aí e tal, mas a gente se dá bem. A gente se gosta. Claro, a gente tem perfis completamente diferentes. Sim. Mas, pessoalmente, a gente se gosta e se dá bem. Ele era do DEM? Por ter essa coligação da IPSDB2 e DEM, ele como... A gente sempre se deu bem. A gente nunca brigou. A gente nunca se estressou. É. É um cara... A gente sempre conviveu bem. São perfis diferentes. Sim. São estilos diferentes. Nós somos colegas vereadores. Foram, né? Isso. Mas aí, ali, ele não ficou como vice. Ele ganhou daí uma secretaria? Ele foi secretário? Não, ele ficou como vice e ficou como vice o mandato inteiro. Ah, é? Isso. Ele atuou como vice. Mas, naquela época, ainda o vice ganhava remuneração, ganhava salário, né? Foi, acho que na próxima, né? Que daí, o teu vice foi o Mário, daí. Isso. Aí, ele... Foi aprovada uma lei... Que daí não tinha mais salário para vice, né? Isso. O Jovino foi vice e atuou como vice. E atuou como vice. No sentido de ter interlocução com as várias secretarias. O Jovino é muito comunitário. Falo isso também no bom sentido da palavra. Ele defende muito, né? Enfim, a situação de moradores, os pleitos que vêm das comunidades, dos bairros, né? Enfim, e de onde ele, principalmente, tem mais relação com as pessoas. Então, ele é muito demandado por pedidos comunitários. Quando a gente fala pedido comunitário, às vezes, tapar buraco, melhorar uma faixa de pedestre, implantar uma faixa de pedestre, ter placa de velocidade, pavimentar uma rua, melhorar uma escola, enfim, melhorar o atendimento do posto de saúde. O Jovino tinha muitas demandas comunitárias. Então, nesse sentido, ele era um vice que tinha um perfil muito comunitário de trazer essas demandas, que são importantes. A gente precisa ter essa espécie de ouvidoria para receber a demanda. Sim, que já chegar a uma linha direta, né? Isso, então ele era vice nesse contexto de poder distribuir pelas secretarias isso que vinha dos bairros, das comunidades. A nossa campanha foi muito pautada numa gestão para os bairros. Havia uma impressão... De que só se fazia obra no centro? De fazer mais coisas no centro. E a gente quis transfigurar isso para dar a valorização dos bairros. E o Jovino fazia muito essa interface.